Essa máquina é uma máquina bem simples, mecânica, mas ela costura tecidos finos, costuradinhas, costura malha, costura plástico, você vai conseguir fazer uma barra de calçadinhas, costurar alguns tecidos um pouco mais grossos aqui, você consegue fazer roupa de cama, roupa de mesa, fantasias, vestidos de festa, blazer, qualquer tipo de roupa você consegue costurar nessa máquina. É claro que precisa saber manusear, porque é uma máquina frágil, então se você for usar tecidos grossos, precisa de uma agulha mais forte, uma agulha que seja mais resistente, precisa ter cuidado quando for costurar as dobras, mas é uma máquina que custa, agora eu estava pesquisando, por volta de 800, 700 a 800 reais, e ela dá conta de costurar tudo, uma blusinha igual a essa que eu estou aqui, você consegue fazer facilmente nessa máquina. Ok?